Na melhor região do centro de Alphaville, nasce o empreendimento para uma vida mais completa. Sou Itapecuru está localizado na micro região mais desejada de Alphaville, em rua arborizada e consolidada, próximo a praças, ciclovias e pistas de Cooper, além de acesso facilitado às principais vias de ligação para qualquer lugar do bairro e para Castelo Branco. Um dos poucos endereços de Alphaville para se fazer tudo a pé ou de bike. Uma região com dezenas de opções para quem gosta de cuidar da saúde. Sou Itapecuru está no coração de Alphaville, próximo aos melhores restaurantes, shopping centers, bares e mercados. Um ambiente que proporciona e favorece uma vida dinâmica e pulsante. Apartamentos no tamanho ideal para um dia a dia otimizado e com muito conforto. Plantas inteligentes com um ótimo aproveitamento e muito bem estruturadas. Dentro do empreendimento, diversas opções de lazer para aproveitar com a família e amigos, celebrar cada nova conquista e colecionar bons momentos. Sou, tem estrutura de lazer com diversas opções para cuidar do corpo e da mente. Dentro ou fora de casa, tudo o que é necessário para uma vida mais leve, saudável e equilibrada. Mais risadas, mais surpresas, mais natureza, mais experiências. Sou Itapecuru, o empreendimento que tem a alma de Alphaville. Descipe-se ao lançamento. Para saber mais, clique no link abaixo. Descipe-se ao Descipe-se ao seu comentário. O que é isso?